Alô TI, concursos de tecnologia da informação com editais abertos, 2023 nível Brasil, beleza pessoal? Seja o dedo do like, Rodrigo Marcelo por aqui, se você quer dar TI, certamente esse vídeo aqui vai te ajudar muito, então seja o dedo do like e se os comentários chegam mais, pessoal. Então tem aí o concurso da Prefeitura de Mogi Mirim, então atenção quanto ao prazo de inscrições, beleza pessoal? Prazo de inscrições tem limite, então corra lá, verifique, para maiores informações tem vagas pra analista de tecnologia da informação no Marca Bobeira, tá bom gente? Temos aí também a Fundação Universidade Federal, também a gente aqui em São Paulo do ABC, tá gente? Temos aí vagas pra área de TI, tem o IEF Goiano, Instituto Federal Goiano também, participe, tá gente? Deixa eu ver aqui outros cargos interessantes aqui na área de TI, pra você ficar antenado aí, tá bom? Vamos ver aqui, ó, analista de sistema, beleza? Analista de sistema, ok? Quais são os concursos pra analista de sistema que tá aberto aí, gente? Só concurso top, hein? Só concurso top, pessoal. Ó, temos aí concurso nível prefeitura, temos aí prefeitura de dois vizinhos, vai ter aí oportunidade pra analista de sistema, tá gente? Tô vendo aqui. Muita gente fica com bem atrás dessa questão, né? De, ah, fazer concurso na prefeitura, prefeitura, é, poxa, vale a pena, vale a pena, pessoal, prefeitura de dois vizinhos fica no Paraná, tá bom? Tem Preu, Empresa Municipal de Informática de Recife, atenção quanto ao prazo aí das inscrições, tem Corém, Consílio Regional de Enfermagem do Piauí, e tem a Secretaria de Estado da Saúde, tá bom? De Santa Catarina. Então, é, acessa lá o edital para maiores informações, tá, gente? Perigo de inscrições, tem limite também, tá, gente? Nesse caso aqui, eu tô vendo aqui que vai ser por análise de títulos, vai ser só pra galera enviar currículo, tá bom? Vamos ver aqui outros cargos, só cargos top aqui, vamos ver aqui, é, vamos ver aqui pra, cargo de analista, vamos ver a lista de suporte, o que que tem pra lista de suporte aí? É, na lista de suporte, a galera que gosta de colocar a mão na massa, né, gosta de fazer acontecer. Bom, tô vendo aqui que tem a Prefeitura de Santos, tá bom? A edição tá pagando bem, hein, pessoal? Então, atenção aí quanto ao período das inscrições, beleza? Se você quer ir beliscar um cargo aí de analista de suporte. Vamos ver a lista de redes, o que que tem pra lista de redes. Pra lista de redes, temos aqui o FRJ, tá bom, gente? O FRJ, minha terra, Rio de Janeiro, top também esse concurso. Tô vendo aqui um outro concurso top, muito top, é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Vem ter aí oportunidade aí pra galera de redes e infraestrutura, tá, gente? Então, você que quer ir beliscar, cargo de infraestrutura, cai dentro, tá bom? Além disso, o concurso Unio Oeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tem aqui pra desenvolvimento de sistemas, você aí que da TI participe, beleza, pessoal? Vamos ver aqui outros cargos que tem aí. Vamos ver, administrador de redes. Vamos ver o que que tem aqui pra gente. É, temos aqui a Prefeitura de Bauru. Prefeitura de Bauru, São Paulo. Temos aí a oportunidade pra galera de redes, administrador de redes, tá? Então, atente-se aí quanto ao período das inscrições, tá bom, pessoal? Bom, é isso aí, pessoal. Eu tenho pra falar. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Se você quiser material de estudos, mapas mentais, tem aí mapas mentais pra TI. Então, top, pessoal, são os melhores. Link aí na descrição desse vídeo, nos comentários. É só pegar pra você estudar. Até a próxima. Estamos bem servidos, hein, pessoal? Galera da TI. Que quer ir briscar um carguinho. Aí, é só fazer a prova, estudar e ir com tudo. Até a próxima. Fui. Fui.